Pessoal, vamos lá. Aqui ó, a injeção pra dor que eu falei ontem, a imagem eu não consegui, mas eu vou apresentar ela aqui hoje aqui na farmácia. É a dexacitoneurin, tá? Qual a diferença dela pro alginac, né? Primeiro que o alginac, ele contém um anti-inflamatório chamado diclofenaco de sódio, que é o famoso voltarem. A dexacitoneurin, ela também contém um anti-inflamatório, só que é um corticoide, a dexametasona, ok? E ela também é associada às vitaminas B1, B6 e B12, tá bom? Então ela trata também todas, todo tipo de dor, independente do local, né? O da região, na região da coluna, por exemplo, joelho, artrose, artrite, lombalgia e por aí vai. E também dor neuronal, por conta da sua associação com esses suplementos aqui, que é a B12, a B1 e a B6. Então, é uma outra opção, como eu falei no vídeo anterior, eu não vejo ninguém comentando, mas é muito prescrita pelos médicos, ok?